3, 2, 1, olá YouTube! Comprei o novo Rolex em Andorra, Tiago Paiva. Como é que vocês podem comprar um Rolex? Como, como, como? Eu vou vos dizer como é que podem comprar um Rolex sendo o meu patrono! Porque no Patreon nós estamos a oferecer dinheiro. Começas pobre, acabas rico. No outro dia oferecemos 150 paus, mais 80 paus no outro dia, onde o Má Fama, o Barbo Azul e o Znaki ganharam e estamos a sortear mais 100€ para dia 7. Com apenas 2€ vocês podem conseguir ganhar... Olha, dia 7 vai ser o prémio. Primeiro lugar 50€, segundo 30€ e o terceiro 20 paus. Por isso aproveitem, se querem ser magnatas, se querem ser ricos, entrem no Patreon. Com apenas 2€ podem ganhar coisas da Prozis, free bets da BetClick e também dinheiro, dinheiro a sério. Por isso entrem aí meus caros amigos. Já agora comentem o que é que vocês acham. Hoje são 50€ para um único inscrito. PAUERS! O padrinho apareceu! E está a dar 50€ para hoje! Siga! PAU! Padrinho! PAUERS! Vamos caralho! O padrinho! Aí está! Vou já abrir aqui... Pessoal, quer entrar no Patreon, tem que se conectar ao Discord. Conectem-se ao Discord. Vou fazer já aqui a cena. Gcreate! Mas uma coisa que eu tenho a dizer... A pessoa ganhar... A pessoa ganhar! Tenho mesmo que mandar só amanhã! Porque não tenho dinheiro na conta! O padrinho normalmente manda por Paypal! Só se tiverem Paypal! Senão só posso pagar amanhã! Porque amanhã... Lá... Lá vou receber 300€! Neste momento... Não tenho suficiente para mandar! Tá? Obrigado! Por isso se for NBA não dá! Vou criar aqui a cena! Gcreate! Gcreate! Ah! Mas agora vai ser fudido! Porque as pessoas não estão aqui! Olha! Vai ser mesmo só para quem está cá! Por isso aproveitem! Porque vai ser poucos a participar! Gcreate! Então... Vou criar aqui! Duração! Quanto tempo é que a gente mete isto? Às 2 da manhã? Às 2 da manhã talvez! Às 2 e 20! Vou pôr aqui 2 horinhas! 120 minutos! Até a 1 é pouco tempo! Pá! Dá a avisar a malta! Pá! Vou pôr uma hora vá! Fica até a 1 e meia! 60... Até a 1 e meia! Vai aí! 80 minutos! 80 minutos! Só o vencedor! 50 paus! Só para o primeiro! Siga! Já está! Já podem reagir! Podem entrar! Vamos embora! Vamos embora! Mano! Mano! O meu amigo está numa feira! E aquilo tiravam... Tiravam... Comparava as rifas! E por acaso ontem comprei uma! Mas não ganhei nada! O meu amigo mandou-me! Ganhou um pato! Ganhou um pato! Com a rifa! Ganhou um pato! O que é que ele faz agora com o pato? Mano! Olha! Traz-me para o meu avô! Traz-me para o meu avô! Metes aqui! O que é que vais fazer com o pato? Ai! Metes lá do teu pai! Claro que é para matá-lo! Caralho! Inês Cunha! Fazer um arrozinho de pato! Caralho! Só dessas merdas, meu! Vamos embora! Já temos... 8 gajos a participar! Siga! Pô! Desclamação Patreon! Estamos a dar 50 paus para... A que horas é que isto vai ser? Hum... A 1 e 32! Galeno! Sim senhor! Amanhã para virmos para aqui! Amanhã vamos a ver... Qual é a cena da batalha do... Do Galeno! Vamos ouvir aqui a batalha do Galeno! O Galeno vai batalhar no próximo sábado! Pá! Knockout! Aí meu puto Galeno! Salve o YouTube! Peço desculpa! Vocês também gostam de entrar aqui nestas conversas! E perceberem como é que é a live! Por isso sigam-me aí na Twitch! Hum... Meus putos! Já estamos aqui com mais jeito a participar! Eu vou pôr uma publicação no Patreon! Para o pessoal do Patreon saber! Nananã! Estamos a oferecer 50 paus para hoje! Por isso quem quiser! Ponto desculpação Patreon! São 2 euros! E habilitam-se logo! Para além de hoje! Abilitam-se também para dia 7! Ganharem 100 euros! E também 100 euros da Prozis! Vou publicar agora aqui! Já temos mais um padrono! Já está! Magic Braga a entrar! Siga! Estamos com 78 padronos! Vamos embora! Obrigado Magic Braga! 50 euros hoje! Entrem no Discord! E reajam! Pessoal que estiver a ver isto! Que não... E depois logo comente lá! Há pessoal que depois não vai estar ali no Patreon! Não está acordado a esta hora! E vai ficar fudido! Mas pá! Isto são cenas que o padrinho chega aqui na hora! Mas também vamos tendo giveaways! Para o pessoal! Nem precisa estar na live para ganhar! Também não precisam estar hoje! Se eles verem as cenas! Só que podem estar dormindo! Como conectas ao Discord! Vais onde diz settings! Aparece lá uma cena a dizer apps! E conectas ao Discord! Depois entras na sala diz patronos! E reages aos três giveaways! Lá estão mais dois ativos! Bora! Mais um patrono! Claudio! Obrigado caralho! Claudio! Muito obrigado meu puto! Meus meninos! Estamos aqui a oferecer 50 euros do Patreon! Hoje a 1h23 vai ser selecionado o vencedor! Por isso! Se quiserem! Está aqui o link do Patreon! E tem que se conectar depois! Settings! Discord! Conectarem-se! E tem já três giveaways! 100 euros para dia 7! 100 euros da Prozis para dia 6! E 50 euros agora mesmo! A 1h25! Por isso! 1h23! Está aí o link! Se quiserem! Aproveitem! São dois paus! E podem ganhar! Bué prémios! Não! Não tem culpa! Mas é para eles perceberem! Tem que explicar! Que foi o padrinho que acabou de dar na hora! Esta react para o YouTube vai se acabar engraçada! Mas o pessoal gosta de ver estas cenas também! E agora pus Twitch a vez de Patreon! Me enganei! Deixa-me ir aqui! Entrou agora mais um! Couto Henrico! Já vou ver se és tu! Tauas! Já está! Deixa-me ver se és tu que entrastes! Couto Henrico! Já está! Couto Henrico! E também o David! Não tinha visto o David! David obrigado também! Quatro patronos! Tchau! 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 Já cheguei! O que é que eu vim aqui fazer! Já vos digo mais à frente! Vou mais a entrar no hotel! E depois vou almoçar! Já cheguei ao hotel! O quarto é normal! Não é normal! Não é normal! Mas isto é normal! Ele agora está a fazer os vídeos! Está a mandar para outro gajo! Ele está filmando! Não tem um editor próprio! Agora neste momento! Pois é normal! que se foda! Vou estar aqui dois dias! E depois! Foi o hotel mais central! Foi o hotel mais central! Como disseram que havia! Portanto! Vamos ali um buffetzinho! E depois não faço ideia do que é que vou fazer! O dia de hoje é um dia que supostamente tenho mais livre! Amanhã é que vou estar a tratar de merdas que tenho que tratar! Reuniões e tal! Estás sempre focado! Para teres que aprender isso! Pai! Não é assim tão difícil! Tens de meter isso automático! E não focar quando tu carregas! Sei que não percebes disso! Mas era! Mas não é assim tão difícil! Obrigado João Pires! Por mais um Patrono! Vamos embora! É no Discord! Se já conectaste! Chama-se Patrono Dispersivo! Ali onde diz lives! Basicamente tenho aqui uma empresa em Andorra! E preciso de vir aqui! Precisava de vir aqui pessoalmente! Para assinar papéis etc! E é isso! Portanto tive mesmo que vir! Ora bem! Acabei por dormir um bocadinho! Porque andei a dormir! Às pinguinhas! Hoje! Fui duas horas e tal! Três! Em casa! Depois mais um bocado no avião! Mais um bocado no carro! De Barcelona para aqui! Portanto dormi agora mais um bocado! Teste fazer estas merdas! Dormir às pinguinhas! Mas por outro lado! Até é fixe! Porque a viagem passou muito mais rápido! Porque vim sempre a dormir! Vou agora vestir-me! E vou aqui ao spa! Neste caso o spa não é neste hotel! Mas temos um spa incluído! No... No Maria... Como é que chama aquela merda? Não me lembro do nome daquela merda! Pronto! É no sétimo andar! Oh! Mas não é impossível padrinho! É impossível mano! Porque depois os outros não estão cá! Nunca onde ganhar mano! Percebes? Pois para que... Depois é impossível! Assim! As pessoas fora da live! Agora! Se quiseres fazer um... Um só para live! A gente podia dividir isto! Agora as pessoas... Epá! É difícil mano! Pois é muito difícil e é injusto! Mas eu aqui na última vez saquei os papéis da mesma! Ou seja! Fizemos o giveaway! E depois pusemos três papeizinhos! E tirámos! Tipo dos vencedores! Percebes? Mano! Já explicámos uma da vez! Settings! Está lá a dizer... Uma cena a dizer apps! E conectas ao Discord! Depois entras aqui no meu Discord! Diz patrónos se possível uma das aulas! É bem difícil fazer com os papéis meu! Porque já há pessoal que vai sempre saindo! Outros entrando! Depois tens de estar a... Tens de escrever tudo outra vez! Ou seja! Eu tinha ali os chapéus com os seus nomes! Mas foi preciso a malta que já não está... Já não é patrónos! Estás a perceber padrinho! E depois nunca sei quem está ali ou não! Tenho que fazer tudo novo! De um hotel aqui ao lado! Que é do mesmo grupo! E não sei o que mais! Pá! Não tenho nada para fazer! Já dei a pulo do vídeo que vou lançar hoje! Por isso está tudo ok! Vou... Vou lá e a SPA! E depois vou... Vou jantar alguma coisa! Porque eu hoje não tenho nada para fazer! Ou seja! Só tive que vir antes! Que era para amanhã estar aqui cedo! Para poder assinar cenas! Portanto então vou a SPA! Depois vou jantar a algum lado! E é isso! Não é estranho! Ele já próprio disse que tens empresas quase todas fora de Portugal! e tem todas sediadas fora de Portugal para não pagar impostos! E o caralho! Ele já diz isso porque o cara podro pode avesse! E hoje é um dia assim de não fazer um caralho! E é isto! Vocês podem ver Andorra! Vales! No meio destas montanhas gigantes! Como podem ver aqui! E é tudo assim! Não é ilegal mandar a volta para pagar menos impostos! Faz a maneira dele! E a realidade é que Portugal é uma merda nestas cenas! Quem tem empresa que se fode sempre! E tive loja de roupa 3 anos! E fui ao cu! E eu me ao cu toda a hora! Isto é uma loucura! Fechei a loja e nem direito a formos aí para que estive! Puta que os pariu! Muito bonitos! Eu agora vou comer alguma coisa! Falaram bem aqui deste restaurante! Por isso vou experimentar! Não sei se vocês repararam no típico que as casinhas estão sempre assim arranjadinhas! Gosto imenso! Ora bem! Escolhi aqui como aconselhou esta Rosti de Costalha de Angus! Portanto vai ser que eu vou comer! O restaurante é bonitinho e tal! Vou ver para estar aqui a comer sozinho! Ora bem! Um dia depois! Cá estou eu! Aguardei-se tudinho! Porque tive que vir ao banco! Tive que vir ao notário! Porque tenho aqui uma empresa de endota! E vim basicamente aqui para tratar de papeladas, burocracias! E essas merdas que tinha que fazer pessoalmente e não podia ser de outra forma! Por isso agora já acabei o que tinha que fazer! Já são tipo uma e tal da tarde! Agora vou dar aqui uma volta! Comer alguma coisa! Entretanto olhem! Está aqui o hotel que o Messi comprou! Que me disseram agora! Vou-vos mostrar! Este hotel é do Messi! Bela merda Messi! Tens que aprender com o Ronaldo! E pronto! Vou dar agora aqui uma voltinha! Uma coisa que é incrível aqui! Como vocês viram no título! É que basicamente o IVA é 4,5%! Em Portugal é 23%! Ou seja! Isto é bom para quando se compra merdas de valor alto! Por exemplo um Rolex! E eu estou muito curioso com o Rolex! Quero ir agora às botiques de relógios que vendem Rolex! Porque imaginem que se compre um relógio de 20 mil euros! Pá! Estamos a falar! 23% de 20 mil euros! É muita guita! Que é o que nós pagamos em Portugal! Não é? Se um gajo aqui paga 4,5% de IVA! É uma diferença muito grande! É uma diferença tipo de... 1,000! Claro! Não sei se eles mantêm o valor! Mas devem manter o valor igual! Porque pá! Sendo uma marca internacional o valor deve ser igual! De base! E depois a... O IVA é que muda! Mas pronto! Eu vou ter agora essa certeza! Vou ver quanto é que estão os Rolexes aqui! E já vos digo alguma coisa! Vou só comer alguma coisa provavelmente primeiro! E depois já! Pá! Não é um vlog! Na verdade maravilhoso! Pá! Mas... Mas é o que é! Eu tinha que vir aqui! Aproveitei! Pá! Agora estou a gravar do iPhone! Ontem estive a gravar de câmera! Não dava jeito de estar a trazer aqui câmera para estar a... A tratar das brúqueras! Mano! Grava do iPhone! Está muito melhor! Andas com a câmera aí! Está sempre desfocado! O iPhone é a melhor coisa para desgravar! Obrigado, mano! Dias! E pronto! É isso! Aqui está o Patek Philippe! E o Rolex! Vamos lá ver isso! Ora bem! Os únicos disponíveis são este aqui! 39 mil! E este aqui! É muito bonito! Vai me dizer o valor já! Eu não sei se vou conseguir filmar lá dentro! Mas depois tenho que fazer a comparação dos preços na net! Para ver em Portugal! Se calhar em vídeo não dá para ter uma percepção muito boa! Opa! Mas este relógio é incrível! Não é, mano! Não é, mano! Eu não percebo qual é que é o fascínio para... Ah pá! Cada um tem a sua opinião! Isto é a sua minha opinião! Eu não... Nunca na minha vida, mano! Tendo o nível de dinheiro que tu tens... Eu pagar isto nunca, mano! Tipo a ter isto tinha que ser um gajo como o Ronaldo e o caralho! Que é tipo... Que se afoda! Agora tipo... O nível económico que tu tens... Nunca na vida gastava em dinheiro uma coisa destas, mano! Não consigo perceber qual é que é o fascínio! E os relógios são muito básicos! Sim! Tudo bem que valorizo, mano! Não... Não é a mesma minha cena! É toda em ouro! Custa... É... 39 mil paus também! Mas é muito... É bonito! Ora bem! Já cheguei ao hotel! Agora já estou com a câmara perdendo! Mas tens um Rolex, Miguel! Status! Status! Para abrir-me status é... Olha! Nunca mais me esqueço do que o Gelo disse! O Gelo... O tio Gelo... Estava no... No Rock in Rio! E esta frase foi bem engraçada! Estávamos no Rock in Rio! E estávamos ali todos na zona VIP e o caralho! E entrou o tio Gelo! Já não me lembro quem que ele disse... Então... Agora estava sem pulseira! Entrou outro chinelo! Agora estou de fudido! E alguém disse assim... Então... Sem credencial! Sem pulseira! E ele diz assim... Maltinho aprendeu com o tio! A credencial está aqui! E é a realidade! Aqui é que está! A credencial e o status está na tua cara! Está se conhecem ou não! Caga lá no resto! Vou fazer um bocadinho mais de qualidade! Quero-vos só dizer rapidamente que... Tenho que agradecer o apoio da Solverde! Porque está comigo desde o início! Por isso... Ganhou um 30 em Freebet! Também! E... Têm 25 jogadas grátis! Um dos contactos que têm da Rolex! Para saber quanto é que aquele relógio que eu tive a ver... Custaria em Portugal! E portanto... Eu já vou pôr aqui o print! Basicamente... Ela diz que este Daytona... Estava a 41.300 mas foi descontinuado este ano! Ou seja... O que é que isto significa? Significa que... O facto de estar descontinuado... Mal se compra! Já está logo a valer mais! De qualquer forma... É estranho porque eu vi na net... Na mesma loja onde eu tenho o contacto... Que ele estava a 42.100! Portanto... Eu acredito-me que ele em algum momento... Deve ter estado a 41.300! E depois... Se calhar... O meu tio tem um boé vício! Ele não é bem meio tio! Ele está com a minha tia! Mas o gajo é milionário! O gajo tem um boé Rolex! E é boé viciado nestes negócios! E o cara... E o gajo do outro dia estava com um... Quando fomos ao Obscara! Veio aí há pouco tempo! Ele chegou ao pé dele! E disse... Ah! Mais um Rolex! Não! E o gajo... Ah! Sim! Mas este é para levar para o trabalho! Este é fraquinho! Então quando é que foi este? Foi dezenove mil! Este é dos fraquinhos! É para levar para o trabalho! Foda-se! Que caralho! Para levar para o trabalho! Dezenove mil só! E eu... Caralho! Dá-me o relógio para eu... Para eu poder casar! Foda-se! Para levar para o trabalho! Caralho! Puta que pariu! Ele não está a mexer na net pá! Se não olha... Mais tarde aumentou! Não sei! Mas pronto! A mensagem que eu recebi aqui do meu contato da Rolex foi que estava a 41.300 e portanto nesta loja aqui na Rolex aqui em Andorra está à venda por 31.000! Ou seja, estamos a falar de uma diferença ainda considerável de 3.135 euros! Pá! É... A diferença ainda considerável de 3.135 euros! Pá! É logicamente dinheiro! Não o comprei! Eu sei que este título é um ligeiro clickbait! A verdade é que aqui em Andorra, como vocês viram, para fazer conteúdo não era a melhor merda do mundo! Porque eu simplesmente vim aqui tratar de merdas da minha empresa cá! De burocracia! Logo não havia grande cena a explorar para conteúdo! Por isso foi isto! Mas já foi fixe para percebermos que há uma diferença neste relógio de 3.135 euros! E que Andorra tem um IVA de 4,5%, coisa que em Portugal é 23! Ou seja, dá para perceber que nós somos roubados à força toda no nosso país! E o nosso governo continua a ter impostos altíssimos, dos maiores impostos da Europa! Sendo nós um país com grandes... Mas nem foi clickbait nenhum! Ele disse, comprei o relógio em Andorra? Ponto com a interrogação! E tu respondes, sim ou não? Por acaso eu sabia que não, não é? Impostos, com baixos salários, com gasolina altíssima e por aí fora! Não vou estar a dizer porque o resto vocês já sabem! Moral da história, já tratei de tudo o que tinha que tratar em Andorra! Vou descansar e amanhã arranco outra vez para o Porto! E depois no dia a seguir é que vou para a Arueira! Obrigado por estarem desse lado e vão para o caralho! Vamos aí pá! Já agora comentem se vocês gostam de Rolex! Se tivessem dinheiro que gostariam de comprar! Se acham o relógio bonito! Se compravam mais pelo investimento! Ou se acham mesmo bonito e gostavam de ter um! Por isso, grande abraço para vocês pá! Estamos juntos e fiquem ligados aí! Nessa ceninha aí! E saiam da internet também! Já agora vão para a rua! Pá! Porque não é fixe estar sempre na internet também! Como faz o João Souza assim! Mas ainda posso ficar na minha web! Porque a minha web é toda podre e cá para o chão! Tchau!